Páscoa do Senhor O Senhor que morreu e ressuscitou está vivo A Páscoa nos dá a grande certeza de que nós celebramos um Deus vivo, presente e atuante no meio de nós A Páscoa nos dá a certeza de que nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades da vida do dia a dia Nós não estamos sozinhos, o Senhor está ressuscitado, vivo e presente no meio de nós Desejo a você, a sua família, uma feliz e santa Páscoa Que a força da ressurreição de Cristo, Cristo que venceu a morte, passou da morte a vida Esteja presente na sua vida, esteja presente na vida da sua família Esteja presente na vida de todos nós Que a vida nova do ressuscitado faça diferença em nossas vidas Produzindo vida em nós, produzindo vida e vida eterna Feliz e santa Páscoa para todos e todas Feliz e santa Páscoa